Em Mourilha, numa localidade de Mangualde, o Natal é vivido de um modo especial pelo Miguel Rodrigues. Aos 17 anos, pôs mãos à obra e quatro invernos depois, o presépio de casa transformou-se numa obra de arte. Nós montávamos sempre o presépio aqui em casa, da maneira tradicional, e houve um ano que decidi assim, vou fazer alguma coisa diferente. E resolvi fazer uma gruta em barro, e fiz uma gruta em barro, e no ano seguinte resolvi fazer uma casita. E além dessa casa, mesmo já junto à montagem do presépio, sobrou-me alguns tijolitos que eu tinha feito em barro, ainda fiz outra casita e compus essa no meu presépio assim. E achei, ah, eu gosto mesmo como é que isto anda a tomar forma. E no ano seguinte, aí já com alguma antecedência, começando já desde Março, comecei a elaborar casas, a elaborar partes do que seria o mercado, elaborar partes do campo, como os poços, as fogueiras, e em diversos materiais, ferovite, madeira, madeiras mesmo retiradas do mato, direitinhas, prontas para serem invernizadas e ficarem assim, um bocado de tudo. Miguel tem gasto cada vez mais tempo na elaboração deste presépio, cujas figuras são adquiridas maioritariamente em Espanha e Itália. A minha inspiração é muito nos presépios espanhóis, que se dedicam muito à arte belenista, que é muito a representação dos usos e costumes da época de Belém, ou seja, muito contrariamente ao que nós vemos aqui na nossa região, que são os presépios que representam os usos e costumes portugueses, os ranchos, as bandas. Eu não me foco muito nesses aspectos. Eu gosto de dizer que o termo não é muito usado cá em português, mas eu gosto de dizer que eu também sou belenista, como se chamam os espanhóis. O não representar tanto o verde no presépio, ou seja, mais terrenos aronosos, as figuras mais ricas em detalhes, eu enquadro-me muito mais nessa representação mais de época, e não de representação mais de outros países que não aquele onde aconteceu a mesma história de Jesus. Para além da beleza das peças, há uma preocupação em retratar fielmente os costumes da altura do nascimento de Jesus. E novidades são adicionadas anualmente. Este ano, como acrescentos, temos a parte do deserto, que comecei por comprar as figuras dos reis magos que vêm a camelo, e elaborei depois uma tenda por onde eles passaram, que está composto por vários tapetes, por várias almofadas, arcas com tecidos, tudo o que seria representativo das tendas daquela altura dos desertos. Temos também a parte do lagar, tudo o que faz representação ao vinho, que esteve sempre também presente nos relatos da história de Jesus. Temos a parte do homem a calcar as uvas no lagar, a mulher a andar no meio das carreiras da vinha à procura dos rebuscos, que ainda possa haver. Outro quadro também que temos novo este ano é a parte da anunciação do anjo aos pastores. Na parte da feira, temos uma senhora a vender tapetes e um senhor também a vender peixes. Depois temos toda a feira, que, embora não sendo já novidade este ano, tem sempre acrescentos e modificações relativamente aos outros anos. A parte do nascimento de Jesus também acaba por ser novidade este ano, porque teve uma reconstrução em termos da casa, onde é retratado o nascimento. As próprias figuras são novas. Tudo o que diz respeito também a atividades do campo, o lavrador a lavrar a terra, o senhor a dar de comer aos porcos, também são tudo partes novas este ano no presépio. Miguel tem geralmente as portas abertas de sua casa para quem quiser visitar o presépio. Este ano, devido à pandemia, a divulgação tem sido feita através das redes sociais. E se estiver a pensar em o comprar... Não tem preço. É um preço inestimável. Consigo ter uma estimativa do dinheiro que gastei este ano, porque também, muito por eu ter estado na área de economia, tenho também um papel onde ponho todos os gastos que tenho com o presépio. E, sim, consigo ver mais ou menos os gastos que tive este ano, mas os gastos que tive este ano já só são um quarto do presépio, porque o presépio, como já vem vindo há muitos anos, mas também os gastos comparados com o reconhecimento das pessoas e com a parte de nós visualizarmos isto. Eu, pessoalmente, como o presépio está em minha casa à noite, apagar as luzes e ver o presépio todo iluminado, não tem preço. Qualquer custo que possa haver com as figuras, com os materiais, com tudo, não tem preço. A A PRAÇÃO A HÓES E A HÌES exclusion